Olá, turminha! Vamos para a nossa segunda aula de hoje? Então, na primeira aula, nós trabalhamos com a arte nas cidades. A gente conheceu ali algumas obras de artes, retratando algumas cidades. E agora, nós vamos conhecer, vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa cidade, Prudentópolis. Então, a Tia Jac vai passar para vocês um videozinho bem legal, que nos mostra alguns pontos turísticos da nossa cidade. Aqui nós temos o portal da nossa cidade, as lindas cachoeiras. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nós temos a imagem da prática. O palco da nossa cidade, também o museu. Muito bem, Jardim Dois! Como a nossa cidade é linda, né? Agora, nós vamos fazer uma atividade que é muito legal. Olha só, lá no nosso livro Desenhar, nós temos na página número 33 um espaço para que a gente faça o desenho aí do ponto turístico da nossa cidade. Então, na primeira aula, vocês observaram aquelas imagens, onde os artistas retrataram aí lugares onde eles gostavam muito da cidade. E aqui nós temos esse espaço para fazer também. Então, aqui ele fala, pesquise e desenhe um ponto turístico da sua cidade. Então, aí eu já passei para vocês um vídeozinho mostrando algumas imagens, né? E aí vocês observaram. Vocês podem escolher algum daqueles pontos turísticos ou pode ser outro que vocês gostem, tá? Então, aí vocês vão retratar aqui nessa página, tá? Vão eleger aí e vão desenhar aqui o ponto turístico da nossa cidade, Prudentópolis. Aí eu estou muito ansiosa para ver qual é o ponto turístico que vocês mais gostam, qual é esse que vocês resolveram representar aqui nessa página. Eu vou adorar receber a atividade de vocês. Essa foi a nossa segunda aula de hoje. Jardim 2, um grande beijo e até mais!